Essa mulher partiu uma pizza no meio sem que ninguém olhasse, tirou um pedaço e colocou na boca. Mas mal sabia aquela mulher que sua colega de trabalho estava do seu lado observando tudo. E estava ali sem acreditar que ela foi capaz de roubar um pedaço de pizza para comer. Sarah pegou o restante que teria sobrado e colocou em um recipiente de plástico. Ela tirou o pedaço daquela fita, colocando no recipiente e em seguida na sua perna. Porém aquela outra estava observando toda a perversidade que sua colega estava fazendo. Em seguida Sarah juntou os dois pedaços de pizza e pegou a bandeja para levar ao cliente. Porém Amanda percebeu todo o plano de sua colega estar prestes a fazer ela passar a maior vergonha. Sarah levou aquela pizza para o casal, mas logo aquela mulher reclamou pois estaria muito pequena. Mas Sarah disse que o tamanho da pizza sempre foi pequeno e a mulher pediu desculpas dizendo que estava tudo bem. Porém no momento que ela ia sair, sua colega apareceu a desmascarando na frente de todo mundo. O gerente perguntou o que estava acontecendo e Amanda disse que ela seria uma ladra. Então o gerente pediu para as duas voltarem para a cozinha que ia ter uma conversa com elas. Em seguida ele se desculpou com os clientes e foi até Amanda para conversar com ela. Ele disse que Amanda estava demitida, mas ela fala que não estava mentindo e que sua colega seria uma ladra. Ele disse que a sua funcionária estava demitida pois acusou sua colega na frente de todos sem provas. Dia seguinte Amanda voltou na petiçaria quando uma garotinha chamou a sua atenção. Ela baixou para conversar com a garota quando a mãe dela apareceu e puxou a sua filha. Sarah pegou uma faca e perguntou se ela estava ali para tentar fazer ela perder o seu emprego. Amanda disse que não e só queria que ela contasse toda a verdade para ela. Então ela começou a explicar que seu marido abandonou ela com sua filha sozinha em casa. E que seu salário não seria o suficiente para pôr comida dentro de sua casa. E agora precisa roubar pedaços de pizza pois seria a única maneira de sua filha não passar fome. Nesse momento o patrão de Sarah chegou e disse que Amanda realmente estava falando a verdade. Pois ele teria instalado câmeras na cozinha gravando Sarah roubando pizza e escondendo em seu vestido. Porém ela pediu desculpas e disse que só estava roubando pizza para sua filha não passar fome. Ao ouvir a história de Sarah o patrão se enxumou no coração pois teria ficado comovido. Ela disse que ia embora com sua filha mas ele pede para ela voltar pois não iria mais demiti-la. Ele pediu desculpas a Sarah e a partir de agora sempre que for para casa teria direito de levar uma pizza para jantar. Em seguida ela agradeceu Amanda e o seu patrão pois nunca mais precisaria roubar comida da petiçaria. E se vocês gostaram desse resumo já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.